Eu tenho a fé pública, você tem a fé pública, a minha palavra vale, só você que tem a palavra Qual foi o desacato? É sério, não, é sério senhor, eu peço desculpa, mas desde quando ele chegou ali, ele não gostou dele O senhor, o senhor, me faça favor, o senhor me acompanha da delegacia, o senhor é convidado, você tem o testemunho, o senhor está convidado Como testemunha? Beleza? O senhor vai estar gravando aí, então você vai tomar para o delegacia Beleza Vai testemunha, beleza? Ele só, vai com o testemunho, que aí você está, um ano de setão, você se soltar, você vai ver a prova Não, não é meu celular Mas o que aconteceu? Então, não sei, mas assim, como é funcionário público, não tem nenhum problema, entendeu? Eles podem falar o que quiser, então Não, não pode Ninguém quer, ninguém quer Agora, deixa eu falar, vocês estão fazendo Não, não é bandido, não é nada não Advogado Lucas Custódio Sendo conduzido agora na delegacia Olha aqui, na viatura da Romo Advogado Lucas, eu estou precisando de um apoio das prerrogativas da UAB Aqui na 5ª DP em Itacoaralto, por favor Pessoal, meu nome é Juliane Castro, eu sou advogada, UABTO 9548 Esse daqui é o advogado Lucas Custódio, algemado mão e pés Ele estava tentando defender o Tarso Eu estava tentando acompanhar meu clipe O Tarso é cantor, o Lucas também é cantor A dupla Jorge Lucas e Gustavo Eles estavam hoje tocando Num evento aqui em Itacoaralto Algemado mão e pernas também Esse outro rapaz aqui Também está algemado mão e pernas Sem resistir a... Sem resistir a prisão E aí está sendo feita essa abordagem Trouxeram para a delegacia Sem nenhuma necessidade Eu sou uma pessoa que não tem nada a ver Com nenhum do governo que conhece você Não conhece o Pedro que ele não cantou E estou aqui O Anamu falou que eu, desacatei eles Me pegaram lá no meio do público E todo mundo estava gritando E eu fui o escolhido Eu preciso acompanhar o Lucas agora? E eu fui o escolhido que estava lá E estou arranhando aqui Sou Gedeão Pitaluga Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil No Tocantins Hoje dia 7 de fevereiro Um domingo chuvoso Depois de uma noite muito triste Para a advocacia tocantinense Ontem um jovem advogado Doutor Lucas Foi preso com uma ação Da Guarda Metropolitana de Palmas E com agentes da Polícia Militar Do Estado do Tocantins De uma forma ilegal Utilizando indevidamente De algemas nos seus braços E nas suas pernas Na condução policial O advogado estava no exercício Da profissão E ações ilegais como essa Remetem a um período Sombrio da ditadura Onde a Constituição Federal Não era observada E os direitos fundamentais Eram violados de forma recorrente No Tocantins A Ordem dos Advogados do Brasil Não admite ações como essa Seja sobre a justificativa Da pandemia Ou de qualquer outra A Ordem dos Advogados do Brasil Atuou firme ontem Durante toda a noite Acompanhada de perto Por toda a diretoria E por representantes Do Conselho Estadual Pedimos, reivindicamos E exigimos uma apuração Sobre esse episódio E mais do que isso A Ordem dos Advogados do Brasil Já antecipa A esses violadores A esses agressores Dos direitos fundamentais E da Constituição Federal Que tomará medidas judiciais Legais e criminais A partir da próxima semana Inclusive analisando E discutindo A nova lei de abuso de autoridade Em relação a cada um deles A Ordem dos Advogados do Brasil Tem um compromisso Com a advocacia Sobretudo Mas como guardiã Da Constituição Federal